Não, não tenhas compaixão Pois deteste tua caridade E amar-te já não consigo Tens a minha compreensão Podes partir à vontade Não faço as pazes contigo Se eu canto para não chorar Se a saudade me tortura Se o remorso é teu castigo Não me venhas procurar Sou livre na desventura Não faço as pazes contigo Por mais que faças Não faço as pazes contigo Já passou o meu castigo Numa saudade não passas Por mim não esperes Porque os teus passos não sigam Faças tu o que fizeres Não faço as pazes contigo Não faço as pazes contigo Por mim não esperes Porque os teus passos não sigam Faças tu o que fizeres Não faço as pazes contigo Não faço as pazes contigo Obrigado.